Vou ter só um olhador que tá andando aí Vamos lá morrer de formas horríveis para Mephiscis Cheguei rapaziê Não dá Pimba Sentiu o drama né? Sentiram o drama Vamos lá Procure pro Mephiscis no cárcere Procurarei Mephisto Mephisto Ele é tão chato Normalmente se você matar você não morre né? A ideia é o plano é esse Vou em 10% Vou em 10% O bichinho aqui é um flash velho Não consigo nem clicar nele com esse sistema do diabo doido Só por isso que eu morro em bode, porque eu não consigo clicar no boss E achei uma galhada de bode aqui velho Se alguém perdeu o chifre no chat é só me avisar Ela conseguiu aqui velho Preciso de uma chave É... na real... Tô com um fússil e a ajuda do jeito E aí Não sei não, eu acho que esse bago de Mephisto é lenda, lenda urbana você pode ver, claramente. Eu nunca vi. Uma bela piscina de sangue. Aqui é o ultimo lugar de teleporte, o cara sai do WoW de nível 2. Vou pegar o teleporte aqui antes de enfrentar ele, porque ai não vou voltar tudo. De preferencia né. Eu achei. Estou com medo amigos, estou com medo. Estou com medo do que possa acontecer na minha pessoa. Eu levo 3 com certeza ele já. Mate Mephisto. Vamos. Houdin. É para isso que viemos aqui. Para exterminar o senhor do... Pavor? Diabo senhor do medo. Mephisto é senhor do que? Se eu fosse o Mephisto eu estaria naquela sala vermelhinha. Eu acho que tem que ser fogo. Bora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. O que vocês querem roubar mano? Vocês querem roubar e não da para jogar. Não dá. Não consigo levar mais nada. Não consigo levar mais nada. Anel verde velho. Pera ai. Para tudo. Selo de Catan. 6% de pontos de vida roubado por acerto. Boa. Esse é bom hein. Tô até pensando em colocar aqui, hein? Pô, normal dele é bom. Pô, Mephisto, não dava assim, né, Fireball? De graça. Não dá. Eu sei que você tá aí no portal, parece um otário. Você tá aqui no portal, é isso? Não consigo descer aqui. Alô? Temos um probleminha aqui, eu acho. Vai! Um... Outro! Um... Meus irmãos escaparam! Ai caralho! Corre malandro, corre malandro! Meus irmãos escaparam! Ai ai ai! Ai ai! Ai ai! Corre malandro! Ai não da pra lutar com você! Uma skill perk a vida inteira! Porra bicho! Tem que fazer o famoso kite aqui! Pimba! 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 Manobras evasivas! Manobras evasivas! Por que que saiu meu poder? Por que que saiu meu poder aqui? Tá certo! Tá certo! Qual que é o raio? Não! Qual que é o raio? Por que que porra? Puta que porra! Puta que porra! Eu não lembro qual que é o raio! Fudeu! É... raio, 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 raio! Cadê o raio? Raio! Ah, isso não da pra arremessar por que não é essa gaia! É... Ah, então vou ter que fazer a estratégia de Naruto aqui, velho! A estratégia de Naruto! Sabe, Mephisto? Eu já fui como você um dinamitinho na estratégia de Naruto! Kagegushin no jutsu! Póin! Ó! Ó! Tá indo certo! Peraí, cê mora! De novo! Não vai no Mimiki! Isso, isso, isso! Ah, o cara tá roubando! Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! Ai, caralho! Pô, você não é forte assim no Heroes of Storm, velho! Ah, para, mano! Quando quem vai pra direita, o cara foi nele! Falta só um teco, só! Só um teco, só um teco! Só um teco! Só um teco! Tá safe, tá safe! Como é que o Muzinho tá em cima dele, né? Tirando esse fato minúsculo aí... ... ... ... ... ... ... Meus irmãos escaparam! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sempre tem algo errado, né? Sempre, sempre tem algo errado! ... 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 Não consigo levar mais nada. Tinha uma trupe com ele aqui ainda. Mó trupe com o cara ainda. É, vou abrir um portal aqui. Aí eu volto pra pegar essas coisas que eu não vendo as que estão na minha mão. Espera aí, Decker. A gente já conversa. Tá fácil. Vamos lá. A gente já conversa. Essa aqui eu sei que não vou usar porque é de Paladini, então adeus. Deixa eu pegar o resto lá. Estou sobrecarregada. Que pariu meu filho. 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 Que pariu? Como que eu falo com isso? Como que eu vou para o inferno? Muitas perguntas, nenhuma resposta Ô Decker, como que eu vou para o inferno? Eu boiei aqui, mano No Mephisto tinha um portal... Verdade, verdade, verdade Deixa eu pegar mais umas poções O portal que eu falei que não estava conseguindo chegar nele Provavelmente eu não conseguiria mesmo O Diablo Te ligam O Diablo Atende Cara, eu vendi tudo Mas como é que eu entro no portal também? Deixa eu descer aqui De onde que eu posso descer aqui Por aqui Então não vai Aparentemente só por esse lado aqui E olha lá Cara, da onde o Mephisto veio é uma pergunta meio difícil de responder Porque... Obviamente apareceu do meu lado, né? Cutscene Capítulo 4 Você se fodeu Lá vamos nós ver as aventuras de Marius E sua trupe Eu fiz o que você me pediu, Jirael Encontrei o templo dos Zagaro Nos recantos mais profundos do templo Encontrei uma reunião sombria Meu companheiro, o errante Tal racha Tal racha E um grande mal Que só podia ser o próprio senhor do ódio Mefisto Lindo Então eu ouvi Uma voz Como mil agulhas Como mil agulhas no meu coração Me cague Irmãos Finalmente estamos reunidos O portão infernal Está preparado E nossa vitória verdadeira está próxima Que se abra o caminho do inferno Os caras Os caras vão abrir o portão para o Brasil Sacanagem O trono foi devonado Renascerá Sob o disfarce de um homem Ele andará entre os inocentes E o terror consumirá Todos aqueles que habitam a terra O fogo cairá E os mares serão sangue Os justos serão vencidos pelos cívios E toda a criação tremerá perante os estandardes ardentes do inferno Portão Portal algum Deveria ver o que eu vi ali Baixa o olho aí galera Baixa o olho Vamos ver não Agora meu jovem irmão Chegou a hora De assumir sua verdadeira forma Vem esse diabo Senhor Vem Eu estou pulando meu pé De ver ele pisando isso nele Seja o anauto do nosso retorno Diabo Lance seu terror E sume o inferno Sempre Deve Não Que fita Que fita hein Mano porque que os caras não matam o Marius ? Vamos deixar esse cara ficar de spec aqui nesse tipo que a gente ta fazendo Pô é só matar o velho e vadi Caralho, é muito bacilo, ô Tchahel vamos trabalhar meu querido, que tal você trabalhar comigo? É chegada a hora de destruir a pedra das almas de Mephisto, leve a pedra até a forja infernal, coloque-a sobre a forja e use o martelo para golpeá-la com força, somente assim poderá impedir que Mephisto volte a se manifestar neste mundo. Bom ver você de novo, alma valente, a derrota de Mephisto é uma grande vitória da luz, eu sabia que em algum momento você chegaria aqui, a fortaleza pandemônio é o último bastião do paraíso diante dos portões do inferno ardente, este lugar foi santificado pelo sangue de milhares de campeões da luz, muitos eram mortais como você, a batalha final contra os males supremos se aproxima, e você deve travá-la sem auxílio, foi proibido de fornecer ajuda direta, exceto por algumas palavras de sabedoria, pois esta é a hora do triunfo dos mortais, do seu triunfo, que seu caminho seja sempre protegido pela luz e guiado pelo paraíso, há uma alma sinistra e torturada que foi presa neste reino abandonado muito tempo atrás, era conhecido como Izual pelos mortais, eras atrás foi meu tenente mais real, ainda assim um dia me desobedeceu e liderou uma ofensiva malograda contra a forja infernal, apesar de sua coragem e força, Izual foi capturado pelos males supremos, que usaram seus poderes nefastos para corrompê-lo, sob tortura, ele traiu a irmandade e revelou os maiores segredos do paraíso, tornou-se apenas uma sombra corrompida do que havia sido, um anjo decaído que não tem a confiança do paraíso ou do inferno, por essas transgressões, o espírito de Izual foi aprisionado em uma criatura pavorosa, evocada do abismo, o espírito ensandecido habita esse involucro atormentado a muitas eras, penso que ele já sofreu o bastante, eu imploro, encontre Izual e liberte-o desse horrível cárcere, acabe com a culpa e o sofrimento dele. Não vou prometer nada, viu, não prometo nada, depois eu falo, você não fez aquele negócio para mim, mas eu falo, meu Deus, desculpa, tá, então a gente tem que procurar o Izual, levar perto das autodefistas e promete a última e matar o diabo, mas realmente, os caras estão cagando, não, essa aqui é a nossa última fortaleza do paraíso, antes do inferno, eu falo, por que vocês não estão defendendo então, por que vocês não estão aqui, só está o T-Rael, eu acho que eu estou, mano, é a versão do Resurrect, né, então acho que tem tudo. Máscara da inteligência, coroa resistente, isso aqui parece boa, hein, melhor que esse ama do Berserk que eu estou usando, que eu não vou fazer o 7 mesmo, vou pegar essa coroa, só faltou ter uns engajos de joia para ficar bom mesmo, aí ia ser perfeito. Eu vou guardar, mas eu não vou terminar o 7 nem fuder, não tenho certeza. No 3 talvez eu até pegue o 7, mas no 2 eu não vou ter saco, mano, se tiver 7 no 3, no 2 eu realmente não vou ter saco, sinto muito os envolvidos aí, mas não vai rolar, eu acho que não vou precisar desse cubo por hora, vou guardar ele finalmente, não posso guardar, pega lá. Eu sou do caralho, viu, acho que não posso guardar no compartilhado, ai. O que você deve apostar aí, senhora? um cinto pesado, eu preciso de um cinto bom mesmo, viu, realmente não. Estou precisando de um belo cinto. Espaço, seco a fogo. Incendiar eólico. Metade duração de congelamento, boa Não sei, perdi dois pontos de defesa Mas, interessante isso daqui Vale a pena, pô, veio um douradinho É, gente, eu perdi onde tá o baú Acho que é isso, né É, estamos prontos para o combate Prontos para morrer da pior forma possível Yeah, vamos lá Caiu 41 mil armadura Basicamente tudo que eu trabalhei no jogo Se bem que eu perdi 20 mil porque o jogo me roubou uma hora, né Mas tudo que eu trabalhei em jogo não vale nada Obrigado por assistir Obrigado por assistir Seja bem-vindo Steps externas Ah 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 O que é isso? O Harry meio que parou com as lives naquele leitão, ele falou que ia parar. Acho que até o youtube dele ta parado. Tchau, tchau. Estou sobrecarregada. Você vai atacar. Ele se joga no meio de todo mundo. Eu queria uma indicação de você de fato clicou no vídeo. Tem uma aorinha ou algo que tu sabe. Ela trempada na caralho. Não consigo levar mais nada. Eu não consigo levar mais nada. Eu não consigo levar mais nada Eu não consigo levar mais nada Descubra Não consigo mexer, se eu clico para andar eu ataco o bicho Complicado Por isso que é bom o skill que você tem que clicar no chão para ela ativar Se você clicar no chão são as melhores Clique no chão ali, pá, abraço, acertou ele, vejo quem está perto de você Se você caindo, por favor, nãoate a perro de barro 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 Se você cair, senhor, por favor, é militar em porto, a perro de barro 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 de barro. Se inscreva no chão lá ou no no chão estava amanhã Se gostou, gostou e deixe r五帆 por favor de maquiagem Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estou pegado por cima. Tirael cometeu um grande erro quando confiou em mim. Fui eu que contei a Diablo e seus irmãos a respeito das Pedras das Almas e como corrompê-las. Eu ajudei os Males Supremos a arquitetarem o próprio exílio no mundo de vocês. O plano que iniciamos tanto tempo atrás não pode ser interrompido por qualquer mortal. O próprio inferno está organizado para se alastrar pelo mundo de vocês em uma avalanche de sangue e pesadelo. Você e toda sua espécie estão condenados. É aí que você se engana amigão, condenado não, porque já teve até Diablo 4, que esse é o 2, a gente tá bem pra caralho. Chega nas dedos desse cara, ele tá viajando. Do nada aprende a falar igreja também o personagem. É um fai aqui. Eu tive que mandar um beijo, o cara não tomava dano. Eu queria achar o teleporte que tem essa parte Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que tem um, só que você é onde? Eu sei que você é onde? Eu sei que eu sei que você é onde? Do que precisa? Tô aqui salvando o mundo e os caras ainda tão me cobrando pra comprar coisa, é foda né velho Pelo menos você vai ganhar um desconto, nada Complicado esse negócio de salvar o mundo, ninguém quer te ajudar É, a crise vai ser pior se o mundo acabar eu acho Nesse ponto acho que né A P200 tem um portal Você é louco, agora meu parça voltou Você vai morrer em 2 segundos tá vendo O que você fez com os poderes Júlio? Não dá Não dá Como? ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segura a emoção aí, minha amiguinha. Estou sobrecarregado. Tchau. 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 Estou sobrecarregada. Não consigo levar mais nada. Minha filha, você nunca consegue levar mais nada. Pimba! Use o martelo na Forja. Pimba! 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 O que é que ele gira, né? Os Esqueletos girando, não deu mano, não deu, não deu. Os Esqueletos girando indo embora me pegou, super menino. Eu queria ter visto isso na versão original, eu queria ter visto. Caveira impecável. Como eu queria ter pegado uma arma boa nesse jogo, eu comprei ele com uma arma merda. Sem meme. Nem sei o que que é uma arma boa. Nem arma com engate eu consegui. Os Esqueletos inocentes Acabei de soltar meu pistol de novo, por que? A gente pode não voltar Eu confio no mano Deckard, se ele falou que é isso Ah, nesse caso genial mesmo, conceito de estratégia Na real a resposta simples é que os caras não querem criar um novo demônio Não vou matar o cara de vez não, por que a gente vai fazer um Diablo 3, vai que a gente precisa usar ele depois Genial eu diria Eu achei que ia me levar para um lugar foda, não vou por nenhuma Esse capítulo 4 agora é só matar o Diablo, já era né Eu vou ser a campanha principal do Dormir Mas só isso agora né, matar o Diablo já era? Ah, deve ser para outro dia Será que está muito tarde Agora que nós temos que matar o Diablo É um problema para o Zegro no futuro É um problema para o Zegro no Stun Acabou tudo os meus negócios Preciso ir às compras Pra ver Esse desenho é muito louco, acho que eu não tenho nenhum, mas esse daqui também não. Essa armadura aqui, infelizmente, o encantamento não funcionou e eu estou gastando nada pra caralho de novo, eu estava dando para segurar pelo menos, e agora não vou ter mais dinheiro para apostar não, 28 mil só, olha o cara se pode apostar. Salve alma guerreira, salve alma guerreira. Pronto, vamos embora, cadê meu teleporte? Ah, deixa eu recitar o maluco aqui de novo, Tihrael, fala Tihrael. Vamos ver se fica vivo agora. Ela vai morrer, porque ele faz melhor. O que é isso? 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 Meu Deus do céu, o que é isso? É literalmente deborando. Morre não amigo, morre não O cara morreu Ai que pariu Ai também, até eu tô sofrendo pra ficar vivo aqui, né Vou girar o cara Pô, maior cara de boss fight aqui, viu Tem um pentagrama no chão, mano, já voltei Sai fora, um pentagrama no chão Como que é desse joguinho não, calma aí Já volta aí amigão Mó cara de boss fight da porra, sai fora Um velho joguinho, eu sou perito nisso Meus parabéns Obrigado Certamente o próprio diabo também sentiu a fúria liberta quando você destruiu a pedra das almas do irmão No diabo 5, o Deckard vai ser o diabo Se ele fez eu libertar o Mephisto Saudações A manhã não tem mais dinheiro, eu só queria falar isso só, tá? Mas sem pressão Tchau 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 O Diablo 4 não se passa no passado, acho que tinha visto uma coisa assim. O Diablo 4 não se passa, não se passa, não se passa, não se passa, não se passa. O Diablo 4 não se passa, não se passa, não se passa, não se passa, não se passa. O Diablo 4 não se passa, não se passa. O Diablo 4 não se passa, não se passa, não se passa, não se passa. O Diablo 4 não se passa, não se passa, não se passa, não se passa, não se passa. O Diablo 4 não se passa, não se passa, não se passa, não se passa. O Diablo 4 sóou cortado apenas. É, eu estou reacertando os bastantes na correria A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero que eu saiba que a cidade de São Paulo Ai, tremou até ela, não gostei. Ah, então pega nós aqui, otário. O cara não sabia entrar em portal que ia me ameaçar. Liga o diabo, oxe, não dá as ideias desse cara, mano. Se fosse bobo, eu me caçava aqui, mas não consegue, né? Se pegar a poção, a minha poção acabou. Tá na frente, Tegra, tudo que pariu, mano. Pô, não vou invocar meu cara não, mano. Sério, vou gastar com a poção. Esse cara, meu Deus, vou dar trabalho só. Olha, duvido muito que seja o suficiente, mas a gente tem um sonho. Eu acho que vou até pegar depois, se eu precisar... Quando morrer, eu vou perder muito dinheiro, velho. Nossa, isso que quebra mais. Perder o dinheiro quando morre, velho. Vou deixar um portal aberto já, né? Será que a gente tem aí doze bagulho? Cadê o corno? Tá na meio cair na raiva. Vem cá, vem cá. Esse ataque você veio no Heroes of Storm. O cara, vem dois vinhos aqui, diabo. Aí é foda, vocês não sabiam. Ah, não, o cara ignora a ilusão. Como é que eu vou ganhar assim? Não consigo levar mais nada. Parece que o Senhor do Medo não sabe o que ele será com a ilusão. Ah, sai fora, sai fora, não, sai fora. Vai ficar no raiozinho, né, o cara? Preciso de mana. Ah, não. Ah, não. Não dá pra brigar de ter carro aí, não. Ah, 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 não. O cara é muito inteligente, vai fazer isso aqui. É tudo bem ou é inteligente? O reinado do medo chegou ao fim. Chegou ao fim de fato Zanga, chegou ao fim. Se uma Zanga não pode derrotá-lo duas, pode. Ó a música, essa música é muito boa. Aí aparece, você derrotou a primeira forma, bem-vindo à fase 2. Olá! Sempre soube que você tinha muito potencial. Você fez um belíssimo trabalho. Meus ancestrais combatiam os três males e suas tropas. Mas eu sempre tive uma vida reclusa, acadêmica. Fico feliz que minha sabedoria foi benéfica. Agora, quero deixar este lugar. Embora os portões do paraíso sejam uma visão maravilhosa, espero não vê-los de novo por muitos e muitos anos. Por favor, fale com o Tyrael sobre ir embora daqui. Vou falar, amigão, vai ter cuidado. Vê que um pouco me escute. Que isso? Eu quero abrir um portal em cima de mim, velho. Você conseguiu o impossível. Diabo e Nefisto foram banidos de volta à escuridão abissal que os criou, e as Pedras das Almas Corrompidas foram extintas. Porém, enquanto você lutava aqui, Baal permaneceu no reino mortal, conjurando um exército de lacaios do inferno. Agora, as tropas de Baal estão em busca da Pedra do Mundo, a fonte ancestral do poder das Pedras das Almas, deixando um rastro de destruição onde passam. Embrenharam-se em terras bárbaras e estão avançando diretamente para o cume do Monte Ariad. É sinal de que Baal sabe mortal. Ele sabe a localização da Sagrada Pedra do Mundo. Agora, entre no portal que abri para você. Ele levará você até a cidade bárbara de Arrogat, o último bastião da ordem, nas encostas do Monte Ariad. Tá bom. Agora é a DLC? Essa é a DLC? Ato 5? Epílogo. Tava só checar na cidade só e... Homem-Mir. Só ver a cutscene aí. Soube mais tarde que ele foi derrotado. E que as Pedras das Almas foram destruídas na Forja Infernal. Toma. Todas, exceto uma. Eu falhei, Tirael. Não pude fazer o que me pediu. Mas você falou na passada que você fez o que ele pediu. Não consegui entrar pelo portão. Me perdoe. Tirael. Me perdoe. Marius, entregue a pedra e tudo será perdoado. Entregue-a para mim, Marius. Pode pegar. Pegue. 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 Que bom que tudo isso terminou, Tirael. Veja. Veja o que a pedra fez comigo. Parece um Esmeagol, mano. Você não falhou, velho. Você fez exatamente o que devia ter feito. Contudo, eu não sou o arcanjo Tirael. Que surpresa. Não. 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 Fez um bom trabalho, Marius. Agora está na hora de receber a recompensa. Me perdoe. Para merecer isso. O cara meteu um devorador de mente no maluco, velho. Se o cara queria tanto essa pedra, por que ele não pegou na hora que ele estava invocando o diabo? No capítulo 4. O Marius estava lá do lado dos 3 irmãos, velho. Por que o cara não pegou aquela pedra naquela hora, velho? O que é isso? É... North Range do Warcraft? Deixa eu ver... A Interfero, pode ser também. A Ponte de Elevadia, vai ser quebra. A Ponte de Elevadia, vai ser style em... Que slept! Trabalho! Nossa, a Ponte de Elevadia é style em... O cara é muito sleza Ah não, o cara abaixou a ponta Não, não Não, amigo É muito idiota Vai, negocia aí Com o cara Com certeza que ele gosta de negociar Tipo, lá de cima da muralha não dá pra você ver O que tinha aqui Ah, se fudeu, amigo Seleção natural tá trabalhando apenas Kislev Levanta a ponte, caralho Levanta a ponte Não permitiremos Que chegue ao monte Levanta a ponte Caralho Jamais será seu Puta que pariu Tomou um fear em areia Levarei em conta Sua posição Por consideração Quero que agudir Quero que agudir esse pescoço dele Ai... Ai... ... ... ... ... ... ... O que é que eu tenho que dividir? Essa foi do caralho O baal é legal, gostei dele Essa foi do caralho Essa música do Witcher Essa música do Witcher Muito boa Mas a gente vai fazer aqui outro dia